É isso aí galera do programa UFA, estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Jake Hamilton Quando eu falo pra vocês que o nosso programa é um programa sério e de família, vocês não acreditam, mas é isso aí Estou aqui com o meu tradutor, Titus, porque eu sou falha no inglês E eu vou fazer algumas perguntas aí pra ele e ele vai traduzindo aí pra gente, né Primeiramente a gente gostaria de saber como funciona o Jesus Quiltery, né Em relação ao ministério do Jake, é composto de várias outras pessoas Pra ele explicar um pouquinho pra gente como funciona isso aí É super simples, na verdade, o Jesus Culture é composto de algumas coisas Um é um movimento E é um movimento que é marcado pelas conferências grandes que eles fazem Que eles já têm feito há 10 anos já Começou numa igreja chamada Bethel, lá numa cidade na Califórnia, Reading Esse é o lugar principal onde eles liberam a linguagem desse movimento E aí a banda Jesus Culture é a segunda parte desse ministério O Banning, que é o administrador, ele é a liderança Eles escolhem músicas que vão criar forma pro movimento Então eles cantam músicas de líderes de adoração de vários lugares do mundo E tempos e épocas diferentes da história da adoração, né Músicas de épocas diferentes E o objetivo nunca é ficar famoso O objetivo principal sempre foi estabelecer uma fundação Pra uma nova geração de adoradores Que aí leva a terceira parte Que é o selo Que fundamentalmente é um grupo de amigos De estilos diferentes De históricos diferentes Com o mesmo coração Nós queremos ver uma cultura de avivamento Sendo levantada nessa geração Isso inclui a mim A banda Jesus Culture A Christine DiMarco A Kim Walker E vários outros que estão surgindo agora também E a quarta parte É a parte de recursos e treinamento Que inclui os livros A parte de trabalho com universidades que eles têm Isso é basicamente como funciona Mas o centro desse negócio todo São os ajuntamentos Pra criar uma linguagem Pra estabelecer uma fundação Pra que outros possam ir mais longe É... eu acho que eu poderia até parar por aqui, né Porque foi uma pergunta muito esclarecedora Assim, eu diria, né Explicou vários pontos aí Só pra gente finalizar É a segunda vinda do Jake ao Brasil E o que ele acha do Brasil Do povo brasileiro, da cultura Cara, número um é eu amo o Brasil A minha família tem uma história com o Brasil A gente tem um tio avô Do lado da minha esposa Que ele é um padre jesuíta Lá em Campinas E ele começou com sítios Com orfanatos Ele trabalha com viciados em drogas Meninos de rua Ele tem mais de 90 anos hoje Mas existe uma história da nossa família aqui no Brasil Então nosso coração Na primeira vez que a gente foi convidado pelo Dunamis Pra vir pro Brasil A gente queria vir pra servir o povo brasileiro A gente não tem que tocar nos maiores lugares A gente não se importa A gente quer servir a igreja brasileira Porque eu acredito que Deus realmente está levantando uma nova geração de adoradores Então ontem a gente estava lá no Rio de Janeiro Visitando o Cristo Redentor E isso tocou muito o meu coração Não existe nenhuma outra nação no planeta Que eles tenham a imagem de Jesus Que é uma estátua Que ele realmente Assim É estabelecida numa nação verdadeira Então você já viu por exemplo a estátua da liberdade lá no Nova York Você pensa nos Estados Unidos Quando você vê Jesus O Redentor Com os seus braços abertos Não quebrado Não morrendo Não em dor Mas com os braços abertos Pronto pra abraçar toda uma nação O mundo O mundo inteiro pensa no Brasil E isso significa algo E eu acho que isso tem significado pro mundo inteiro Que essa nação é uma nação marcada Para um derramar gigante da presença de Deus Marcada Primeiro lugar Por uma geração que conhece o que é o amor E conhece como amar a Deus E amar os outros Para a gente finalizar Eu queria agradecer a participação do Jake E explicar pra ele o nosso programa É um programa voltado pra juventude É um programa extrovertido E nós temos um bordão no nosso programa Programa Wi-Fi Rola até na Angola Então, assim, pra gente finalizar com a cara do programa Eu gostaria que ele deixasse essa mensagem do bordão Para os ouvintes Na nossa língua portuguesa Ah, ok Então, para terminar essa entrevista Eu queria que você deixe essa linha Em português Ok, eu vou tentar Eu estou pronto para tentar É... Programa Wi-Fi Rola até na Angola Oh, Jesus Rola até na Angola 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 That's it Oh, Lord That is terrible My Portuguese is so horrible This is what I promised for the people of Brazil My English is terrible I will practice I will practice For next year For the next year Ok É isso aí, galera Jake Hamilton aqui Na Igreja Ágap Muito obrigado Eu sou o Pedro Rodrigues Vou me despedindo de vocês E é isso aí E é isso aí